Salve família de Division 2 Brasil, Joker novamente na área, vamos aí então hoje pra reset da Cassie Mendoza, né? Como sempre, PDC Golf aqui da Zona Cega Sul. Vamos nos encontrar aí com o Dedo Duro, né? Toda semana, quarta-feira, reset da Cassie Mendoza. Dedo Duro mostra a localização da lojinha da Cassie. Minha amiga tá aberta a negócios, quer saber onde ela tá? Onde eu coloquei aquilo? Vamos lá, ó. Fica aí, tá em Federal Triangle, né? A lojinha da Cassie. Vocês, fica ao critério de vocês aí, se você faz esse contrato, não é necessário. Vamos lá. Federal Triangle. Aqui, ó. A lojinha tá aqui, bora teleportar para o Teatro Colônia. E vamos dar aquela conferida na loja da Cassie. Ontem teve aí o reset dos vendedores, coloquei o videozinho aí ontem pra fortalecer vocês, vou deixar aí no card. Esse vídeo e também hoje, né? Cassie Mendoza, quarta-feira. E, família, eu tô fazendo livezinhas aí na... Twitch. Né? Na Twitch. Então, tá o link aí na descrição, Joker Farina. E também tô com outro canal aí, trazendo gameplays aí de PVP. Várias resenhas aí. O The Division 2, que é o canal Joker Farina aí no YouTube, tá bom, pessoal? Então, vai lá, se inscreva também, fortalece, tá? Eu já deixo muito obrigado. Então, bora lá ver os itens. E se inscreve, hein? Deixa aquele like e ativa o sininho, pessoal. E deixa aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida. Chegamos. Bora ver aí. Os itens. Então tá aí, cadeia de troca com o inabalável perfeito. Pacote de baterias. Racha e escudo. Olha, vê o bom racha e escudo, hein? Otimismo perfeito. Segue aí, caçador assassino também, ó. Vê com efeito status. Não vê o bom não, hein? Mochilinha do Dilema. Colete do Furia do Caçador. Ases e oito. Vê o bom aí, a luva, ases e oito. Joelheira Verdadeira do Patriota. Arrasa Corações. Ponta da lança aí, máscara. Uma M60. Super 90. Mochila Grupo e Sombra aí, né? Opa! Grupo de Defesa Petrov. Desculpe. Um oportunista. Máscara aí, Badger Tough. Arma de Fogo. E Explosivo T4 aí pra mina guiada. Pessoal, tá aí, né? Acho que racha e escudo, né? Também, ó. Racha e escudo veio boa. Compre aí. Se você veio comprar aqui racha e escudo, você não encontra porque você precisa eliminar todos os Hunters de Washington, tá? E caçador assassino, você precisa eliminar todos os Hunters de Nova York pra começar a vender, tá? Racha e escudo e caçador assassino precisa fazer isso. Precisa eliminar os Hunters, tá bom, galera? Então, pessoal, eu fico por aqui. Olha, Cassie Mendoza não trouxe bons itens, não. Essa semana aqui foi bem péssimo, né, galera? Mas, semana que vem, trago novamente aí, né, o reset dos vendedores e o reset da Cassie Mendoza. Então, toda terça e quarta-feira, sempre faço esses vídeos aqui pra fortalecer a família, tá bom, galera? Então, não esqueça de voltar aí, tá? Se vocês vieram pelos vídeos, se você veio pelo vídeo, não é inscrito, se inscreva, fortalece aí também, tá bom, galera? Muito obrigado, um forte abraço do Joker, fiquem com Deus, a gente se vê aí no próximo vídeo, família. Valeu! Tchau, tchau.